Descubra como combinar plataformas como CRM e softwares de prospecção para trazer mais resultado e colocar mais dinheiro no teu bolso. Como é que eu combino essas duas tecnologias para alavancar vendas e mais do que isso, ter cada vez mais lucratividade? O que acontece? A gente vive uma grande revolução. Nunca foi tão disponível tecnologia. A gente tem hoje inteligência artificial que custa apenas 20 dólares e te permite tomar decisões inteligentes. Mas, para que isso funcione, você precisa ter dados. E esses dados são produzidos em dois softwares. Softwares de prospecção, também conhecido como Sales Engagement, e softwares de vendas, também conhecido como CRM. Quando você combina essas duas tecnologias e otimiza a sua operação, você tem um time que chega a ser 75% mais produtivo, você consegue entender onde estão os seus gaps e as suas oportunidades e você consegue alavancar a tua taxa de conversão, que na média de mercado fica em 10%, e bater. Conversões como a da Growth Machine, superior a 30%. Mas, beleza, Tiagão, o que é um CRM? O CRM vem da palavra em inglês Customer Relations Management. Significa que é um software de gestão de relacionamento com o cliente. A função do CRM é conseguir registrar o teu histórico de interação com o teu cliente de forma a entender o que ele já comprou, quem é o seu cliente, quais são suas dores, quais são suas necessidades e quais são os relacionamentos e transações financeiras que aconteceram entre as duas empresas. Um bom CRM consolida todo o histórico do cliente e mostra exatamente quais são as ações necessárias para transformar alguém que está com uma dor ou indeciso em um cliente fiel, pagante e fidelizado, pronto para cada vez comprar mais produtos. Um bom CRM te permite segmentar clientes, personalizar a sua comunicação, otimizar o seu funil e entender onde que o teu time está mandando bem e onde que eles precisam de um pouco mais de ajuda. Quais são as etapas que estão mais eficientes, quais são as etapas que não estão tão eficientes, quais são os motivos que você está perdendo venda. É pelo preço? É por conta do concorrente? É por conta de uma grande objeção? Tudo isso são dados riquíssimos que te permitem otimizar a tua operação e se tornar mais eficiente e, por consequência, mais lucrativo. Ok, mas como é que eu chego na frente do cliente e como é que eu gero novas oportunidades? Aqui acontece uma grande confusão. Muita gente acha que o CRM serve também para prospectar e essa não é a função dele. Quando a gente fala de prospecção, de abordagem, de qualificação e até mesmo garantir que você se conecta com o teu cliente no tempo certo e na quantidade necessária para bater suas metas, nós precisamos de uma outra tecnologia chamada software de prospecção. Em inglês, Sales Engagement ou ferramenta de engajamento de vendas. O grande objetivo do Sales Engagement é organizar a tentativa de contato com o potencial cliente. Quais são as ações que eu executo? Quando que eu faço uma ligação? Quando que eu mando um WhatsApp? Quando que eu mando um e-mail? E mais importante, para o teu time não ter que escrever cada mensagem do zero, como é que eu uso modelos e templates com variáveis que são substituídos automaticamente com o objetivo de alavancar a produtividade de um pré-vendedor também conhecido como SDR. Tem muita atividade que o teu time fica fazendo na unha, que ele erra, que ele gasta muito tempo e que ele é menos produtivo. Quando eu uso um software de Sales Engagement, eu consigo automatizar tarefas. Eu consigo automatizar e-mails, consigo automatizar respostas, consigo automatizar fluxos de cadência e ter cada vez mais produtividade e mais importante de tudo, ser lembrado que está no momento exato de fazer uma ligação. Quando o teu time precisa organizar essa informação, eles se perdem muito. No software de Sales Engagement, a gente cadastra um negócio chamado fluxo de cadência. O fluxo de cadência é uma sequência de atividades que te permite abordar o teu cliente na quantidade necessária para transformar um potencial cliente em uma oportunidade qualificada. Eu já ensinei como montar um fluxo de cadência no vídeo sobre Kanban Prosper. Se você ainda não assistiu, ele vai estar aqui na descrição desse episódio. Assiste ele porque ele vai te ajudar muito a entender exatamente quais são as atividades que você constrói para se conectar de maneira eficiente com o potencial cliente. Agora é aquela coisa, você não pode usar ferramentas que são desconectadas. Até um software que eu te aconselho a utilizar que vai te ajudar muito é o Pipedrive. Inclusive, nós fechamos uma parceria exclusiva com o Pipedrive. Vou deixar um link na descrição desse episódio. Você vai ter 20% de desconto e 14 dias gratuitos para utilizar o Pipedrive e dominar a ferramenta. Você precisa usar um software que se integra com outras tecnologias. Nesse ponto, o Pipedrive se integra com quase todos os softwares existentes. O teu software de Sales Engagement tem que estar 100% conectado com o teu software de vendas. Por quê? Porque a partir do momento que o teu SDR ganhou uma oportunidade, agendou uma reunião, automaticamente os dados são transferidos de uma plataforma para outra e nenhuma informação é perdida. Essa integração alavanca a produtividade, aumenta lucro, aumenta eficiência e garante que nenhum dado é perdido. E não vai ficar aquela coisa, sabe, operador de telemarketing que a agenda passa a ligação de um setor para o outro e ninguém sabe o que está acontecendo lá, não. Todo mundo entra já muito bem brifado e sabe exatamente o que foi conversado na última reunião. Agora é o seguinte, se você quer explodir sua venda, combina prospecção com CRM. Por quê? Prospecção vai gerar um alto volume de oportunidades. CRM vai garantir que eles vão ser tratados da maneira correta e alavancar a taxa de conversão. Conceitos como cold email, cold call, social point garantem que você aborda o teu cliente da maneira correta. Um bom funil de vendas garante que o teu time descarta as oportunidades ruins e se concentra naquelas oportunidades que efetivamente vão se transformar em vendas. Então, quando eu combino software de sales engagement com CRM é a combinação explosiva que vai alavancar o teu resultado e levar a tua empresa para um outro nível. Então, para a gente recapitular, para eu ter muito sucesso em vendas eu preciso combinar software de prospecção com software de vendas. Software de prospecção conhecido como sales engagement. Software de vendas conhecido como CRM. Um bom software de prospecção organiza a atividade de trabalho de um pré-vendedor ou de um SDR garantindo que ele aborda o cliente da maneira correta insistindo na quantidade necessária usando modelos e automação que tornam isso mais produtivo. Um CRM garante o relacionamento. Registro histórico de contato com o cliente garantindo que você saiba exatamente o que foi falado, o que esse cliente é, quais são suas dores e mais do que isso, produzindo dados que permitem otimizar a tua operação e ter cada vez mais eficiência. Um CRM que eu hiper indico é o Pipe Drive. Vou deixar o link ali na descrição. Me conta, hoje você está usando o software de Sales Engagement com o software de vendas? Detalhe, você já sabe montar o teu Caman Prospect? Se não, estou te esperando nesse vídeo agora. Corre lá.